Olá, bem-vindos ao nosso canal, vídeo de hoje. Foi uma inscrita que pediu, vou passar aqui um vídeo bem rapidinho, é como colocar um zíper, tá? Você vai pegar aí, vai dobrar a peça aí, ó, onde você vai colocar o zíper e você vai fechar, tá? Estou fazendo aí numa capa de almofada, e aí você fecha no maior ponto que você tiver da sua máquina. Aqui eu estou utilizando o comprimento tamanho 4. Passa uma costura reta aí, sem retrocesso, tá? É só passar uma costurinha. Depois que passou essa costura ali, que você fechou essas partes, ó, você vai vir e abrir essa costura. Se quiser, vou passar o ferro, que assim fica melhor, bem marcadinho. E aí você vai pegar o zíper comum, um zíper comum, e aí você vai posicionar nessa posição, com os dentes, ó, do lado direito pra baixo, aí na costura onde você fez. Você centraliza os dentes bem nessa costura que você fechou, ok? E aí você vai vir e alinhavar os dois lados, ou prender com alfinete. Eu aconselho que você alinhave, pra quem está super iniciando é melhor você alinhavar, fica mais seguro. Eu preferei usar o alfinete aí, que logo em seguida eu vou tirando na costura. E aí você vai passar uma costura aí, ó, bem na lateral. Aí, passa uma de cada vez, uma de cada lado. Primeiro uma costura de um lado, prendendo o zíper. Depois você passa no outro lado, tá? E vai ficar assim, ó. Muito simples, né? E agora, ó, lembra que não era pra dar retrocesso naquela primeira costura lá unindo? E agora você vai ver com o abridor de casas, desmanchar essa costura do meio que você fez. E aí você abre essa costurinha e pronto. É muito simples. Abre com cuidado pra não cortar o seu tecido. E aí o seu zíper já vai estar costurado de uma forma também com acabamento já feito, aí, ó. Já vai ficar com acabamento também bem legal. É super fácil, pra quem é bem iniciante mesmo, eu creio que ajuda muito. É a maneira mais fácil de você costurar um zíper. E vai ficar assim. E aí, ó. O acabamento já fica pespontado. Um trabalhinho, é, bem pouco. E eu creio que você também consegue, tá? E é isso aí. Se você gostou deste vídeo e ajudou você, não sai sem clicar no joinha. Se é novo por aqui, clica aí no botão de inscrever-se. Nos acompanhe lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. E fique aguardando novidades que vêm por aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.